Bom dia a todos os ouvintes da Cultural FM, da TV Web. Estamos falando agora de um requerimento aprovado nessa sétima sessão do terceiro período legislativo, o requerimento 682, onde é que é para marcar, formaliza o pedido da audiência pública, tudo dentro da legislação, onde prevê esse tipo de requerimento. E nós pedimos uma audiência pública para tratar alguns pontos que precisam ser tratados, porque passaram nessa casa e ficou depois de ter um posicionamento e até o momento não está em aberto. Por exemplo, o reajuste do piso salarial dos professores com base na portaria 67-2022. Esse reajuste foi a partir agora de junho ou julho, mas ficou retroativo para uma parte da categoria que não receberam retroativo a janeiro. E a gestão do prefeito Orlando Jorge ficaram de voltar a esta casa e de divulgar como é que seria pago essa diferença em referência do mês de janeiro até a data que começaram a colocar na folha de pagamento. Então, os professores e os aposentados vêm solicitando informação e até o momento não tem nada de concreto como é que vai ser pago esses meses que passaram e que tem uma diferença a favor dos professores, seja da ativa ou seja dos aposentados, para poderem recolher. A outra questão é a incidência dos 14% nos aposentados, que quando foram colocados, que debutou na lei que era de forma provisória e que depois de alguns meses, recentemente, nas rádios, o prefeito Orlando Jorge colocou que era provisório e que ia tomar a decisão de revogar esse desconto, que não é justo o aposentado, que pagaram 25 anos as mulheres professoras e os homens 30 anos recolheram para poder ter o direito de aposentar e depois de aposentado estão continuando esse recolhimento, porque isso não vai trazer outra aposentadoria para esses profissionais. Então, é importante a gente colocar isso aí para que a gestão venha a esta casa, esclarecer e qual é o planejamento para parar de descontar os 14% dos servidores municipais já aposentados, que já contribuíram durante toda a vida para ter esse direito, esse benefício da aposentadoria. E agora, pela lei municipal, pela decisão do prefeito Orlando Jorge, voltou a taxar aos aposentados que já estavam aposentados, que já tinham recolhido, voltarem a recolher, e que isso pesa nos salários desses profissionais, desses servidores, porque isso representa, na hora da aposentadoria, que precisa ter o seu recurso para ter outras despesas, como medicamento, pela propriedade que traz essas despesas a mais, aí é cortado mais 14% do seu salário. Então, é importante que venha esta casa, já que ele, através da rádio, o prefeito Orlando Jorge disse que ia corrigir e que ia revogar esse desconto. Estamos aqui para saber quando, porque já faz um bom tempo que está descontando, e até agora ninguém dá nenhuma explicação, diz um planejamento a partir de quando pararia esse desconto. E até mandar para esta casa revogando o artigo da lei, que fala sobre isso, para, de uma vez por todas, legalizar e parar esse desconto e não poder ser mais cobrado. O outro ponto dessa audiência pública é sobre os pagamentos dos precatórios, o FUNDEB, que já está lá na Justiça, mas falta interesse, porque não tem interesse nessa gestão, de resolver, agilizar, porque na hora que agiliza vai ter prazo para chegar ao pagamento, entrar nos precatórios, e tudo isso é uma sequência. E cada dia mais vai perdendo mais um ano, mais um ano de ser resolvido. A gente sente que está sendo empurrado essa decisão para que não traga a essa gestão o compromisso, a obrigatoriedade de pagar os valores que já está autorizado pela lei federal a pagar os valores dos precatórios do FUNDEB. E que não é ruim para o município, porque o município também fica com 40% desses valores, e 60% são divididos entre os professores da rede municipal do nosso município, porque eles têm direito a isso por lei federal. Então, é outro ponto que vai ser discutido nessa audiência pública, e esperamos que marque essa audiência, que o seu prefeito venha, que venha o secretário de Educação, o secretário de Administração, os seus secretariados da área jurídica, para discutir nessa audiência esses pontos, e também ouvir também, não só os vereadores, mas as pessoas que estiverem assistindo, os professores, os que estiverem interessados para questionar e tomar um conhecimento desses pontos que estão acontecendo, se tem solução, se tem vontade política de resolver ou não. E a hora é essa, porque a eleição é aqui há 60 dias, e isso vai ser uma resposta para todos esses profissionais responder de forma, na urna, se tiverem atenção para resolver os problemas ou não. Então, é a forma de eles tentarem se explicar e dar soluções desse questionamento.